Olha como ele é perfeito, ele é muito perfeito né? E aí Rendo agora, arrastar pra cima, vou deixar o link, nossa olha esse, vou deixar o link aqui pra vocês, é só vocês arrastarem pra cima E lógico, com meu cupomzinho de desconto, ainda tem 10%, vou deixar aqui o cupomzinho pra vocês Então corre, aproveita que o verão tá chegando e a gente tem uma questão maravilhosa, incrível Mas ficou de maluco, óculos em dobro meus filhos, pois é Agora na Black November Da LBA vai ter óculos em dobro E você vai pagar R$99 em dois óculos Então o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar cocoto da pegada, né? É isso Aproveitem, usem meu cupom, hein? Fala, meus amores, tudo bem? Ela jogou a gente vir aqui e dá notícia boa pra vocês, entendeu? Então eu fiquei sabendo que A LBA tá tendo Black November, meus filhos E adivinha a promoção maravilhosa Porque as minhas estão todas malucas, né? Elas fazem umas promoções Ô, pai Para! Acabou de chegar Aqui em casa Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês Olha dois turistas daqui Peraí, peraí Olha isso Ó, cuidado aí com ele Caralho, que gostoso Nó Olha isso daqui Tem mais quatro aqui ainda Que isso Nossa senhora da parecida Rafa Muito obrigada por me apresentar Tua amiga Jesus amado Tô muito feliz Vocês também gostam de arrumar a cama de vocês? Ai, que bonita a minha cama Que minha mãe arrumou pra mim Parece que a casa tá limpa, né? Amém nós todos, mãe? Mãe nós glória a paz Senhora do Espírito Santo Vem aqui e dá um beijinho Vem aqui e dá um beijinho Vem, mãe Vem cá e dá um beijinho Vem aqui e dá um beijinho Beijinho pequenininho E depois eu vou cantar É pique-pique pra ela Bonitinha, né? Gente, hoje eu estou bem esportiva Coloquei até um lenço Olha o tênis Que é daquela marca que eu gosto Que eu vou colocar aqui A bolsinha, um colete Tchau Obrigado.